O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo a mais um Agropauta Entrevista, aqui no Agropauta Web TV, o canal da Agro Effective, no YouTube, onde você acompanha muitas informações relacionadas ao campo, ao agronegócio e tudo o que tem a ver com a sua vida. O Agropauta Entrevista vai ao ar nas segundas e nas quintas-feiras, sempre às 19h, como eu brinco, também conhecido como 7h da noite. Você nos acompanha pelo YouTube e também pode acompanhar os nossos convidados pelo Spotify. Nossas redes vão aparecer aí na tela para você durante este programa, para que você possa nos seguir também e acompanhar todas as informações relativas ao campo e ao agronegócio. Hoje nós vamos conversar sobre crimes rurais. E a nossa convidada está acumulando atualmente responsabilidades em duas entidades. Antônica Alzili, seja muito bem-vinda. Tu falas pelo Instituto Desenvolve Pecuária e também pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Dupla responsabilidade para tentar resolver esse grande problema do campo, que são os crimes rurais, abgiato, entre outras violências que acontecem com vocês, produtores. Verdade, Eda. Tu vê que responsabilidade, né? É que nós já vínhamos numa parceria, numa caminhada paralela, e o presidente João Vô fez esse convite. E foi muito bacana, porque é uma pauta que afeta muito o agro. Então, a ideia de que eu siga respondendo pelos dois institutos, que têm esse mesmo formato de trabalho no que diz respeito à violência no campo, houve o entendimento de que eu deveria levar as duas entidades, o que me deixa muito lisonjado. E é uma ideia de... É um trabalho que tu vem se fazendo há quanto tempo, Antônia? E qual a tua grande motivação? Nós sabemos aí que foste vítima de crimes rurais, mas também há uma necessidade de juntar todas as pontas. Exatamente. Eu comecei a trabalhar no abgiato... Bom, como vítima, eu não sei te dizer a primeira vez. É uma história de gerações. Mas que eu comecei a trabalhar do outro lado foi em 2014. Foi quando eu resolvi sair de dentro da minha propriedade e procurar conhecer esse contexto, esse cenário, como o Estado vê, como o Estado opera, como tudo acontece quando nós não somos vítimas. Então, em 2014, eu comecei a trabalhar na Secretaria da Agricultura, depois Secretaria de Segurança Pública, fazendo parte de um comitê de combate ao abgiato. E, a partir dali, a formação das forças, da força-tarefa de combate ao abgiato e, posterior, a criação das DECRABs. E, a partir dali, várias das relações que eu fiz e conhecimento das instituições me permitiu entender que essas instituições precisam ser azeitadas, precisam de uma interlocução, precisam que quem está na ponta trabalhando seja ouvido nas chefias em Porto Alegre e agregando, sim, a nossa classe produtora que, por vezes, muitas vezes, acho que não faz parte desse processo. E a minha conversa sempre é da integração, bem como eu tu dissesse, de juntar as pontas de todas as partes que, de alguma forma, pertencem a esse cenário. Por falar em integração, como conheceste o lado de dentro da área da segurança? Tu sabes bem que quem sofre um crime, muitas vezes, se sente até culpado por sofrer essa violência e tem medo de procurar as autoridades, tem medo de se expor, tem algum receio. Recentemente, em reunião que vocês tiveram em Uruguaiana, entidades da segurança pública e produtores rurais, um ponto foi destacado e é de suma importância, não só nos crimes rurais, mas também em toda a violência na área urbana, que é o registro das ocorrências. Porque se a segurança não sabe o que está acontecendo, não tem como ajudar vocês para que isso diminua. Tu sentes que, assim como vítimas de outros crimes nas grandes cidades, o produtor tem esse receio por se sentir, muitas vezes, culpado? Ele é vítima, mas ele talvez tenha posto um funcionário lá dentro que o roubou ou que tenha facilitado o crime e ele possa se sentir envergonhado. O que está bloqueando os registros de ocorrências na área rural? Tu sabes que, diferentemente de outros tipos de crime, urbanos, o crime contra a mulher, que muitas vezes as pessoas se sentem culpadas, responsáveis até, por aquele fim, eu acredito que no campo não passe muito por isso. Eu acredito que passe pela desesperança, pelo acreditar que não vai haver diferença. E aí é um chamamento que eu faço e essa é uma resposta que, para mim, eu não admito, porque nós não podemos perder esperança. Pelo contrário, nós temos que renovar as nossas esperanças diariamente, porque senão as coisas não mudam. A importância do BO, eu sempre digo, como a gente pode apontar o dedo para as polícias e não fazer a nossa parte? mesmo sem acreditar. Alguém acredita. Algo tem que mudar. Foi assim que nós conseguimos as nossas delegacias especializadas. Foi na pressão. E quando a gente vai olhar para o município, quando a gente vai atender os produtores que vêm dizer que estão sofrendo muito com as carneadas, com os animais expropiados, com os assaltos, com todo tipo de violência que se passa na zona rural, o que a polícia faz? O que a Secretaria de Segurança faz? Vai olhar o mapa do calor naquela região. Vai olhar os números. Como vai ser justificado o aumento de efetivo, o aumento de todo o aparelhamento da polícia naquela zona se não há números de registro? Então não adianta a fala pela fala. Nós precisamos das provas. Tudo é baseado em provas. Então daí a importância de que exista sim o boletim de ocorrência. Existem várias formas de fazer. A justificativa de que ele é difícil, de que está na zona rural, hoje em dia não serve mais. Vocês têm a grande dificuldade, de no fundo, lá da propriedade, sair e pegar uma estrada, muitas vezes, com grandes problemas, principalmente após esse clima horroroso que nós estamos vivenciando de chuva constante no estado. A chuva é bem-vinda, mas também não precisava ser assim. É verdade. Vocês vivenciam essa dificuldade de fazer o produtor se deslocar da sua propriedade até a cidade para o registro? Sim, existe isso. É um fato. São essas estradas em péssimas condições. Às vezes as distâncias estão a quilômetros de distância dos municípios, dos centros urbanos. Mas hoje em dia, com os aplicativos, com os números de WhatsApp, com toda essa possibilidade do virtual, eu não acredito que a pessoa realmente não consiga realizar o BO. Uma carneada é uma coisa, mas aquele crime do furto, aquele crime de carneadas reiteradas que passa pelo crime organizado, a importância de que se faça com rapidez o BO é fundamental para o trabalho da polícia, porque a prova da violência no campo é uma prova muito delicada, é uma prova que se esvai. Então, por isso, a importância de que seja imediato. Eu vejo muitas vezes que moradores de regiões como a que eu resido, que é uma área considerada deflagrada na cidade, vivenciam todas essas realidades que tu estás colocando aqui. A sensação de que nada vai mudar e ir registrar para quê se nada vai mudar. Que passos a gente pode tomar para mudar isso? Na cidade, a gente sabe que não tem mais muito o que fazer porque é um grande volume de pessoas, é um grande volume de crimes. Mas no campo, apesar de vocês serem muitos, vocês se conhecem, vocês estão geralmente o olho no olho. Essa conversa franca é que pode modificar a situação? Eu acredito que sim. A violência nos centros urbanos é muito pulverizada. No campo, por mais que haja essa pulverização, nós produtores com o tamanho da contribuição para o PIB, nós como classe produtora do agronegócio, eu acredito que na união e no fortalecimento da pressão com as autoridades. Esse entendimento de que nós somos parte do processo, inclusive decisório, nós temos que ter uma polícia que olhe para nós e que seja do tamanho que nós merecemos. então eu acredito que uma pressão constante com o interesse de construir não é a crítica pela crítica, bem pelo contrário, sempre a minha conversa com as polícias é no intuito de que nós somos consumidores do produto. Então, como consumidores, nós queremos contribuir para a melhora e não a crítica para qualquer desconstrução. É importante, se chegar dentro de uma delegacia e poder falar para o delegado a dificuldade que se teve até mesmo em chegar a ele e contar alguma coisa. É verdade, por isso nós estamos aqui. Eu sempre digo para as pessoas que vêm até mim me mandem os B.O.s, façam os B.O.s e me encaminhem, porque essa relação que nós temos de estar dentro das polícias conversando, essa conversa franca e tão necessária nos possibilita esse olhar mais atento. Então, é como eu digo, não há justificativa para que não se faça a sua parte e que nos encaminhe que nós vamos conseguir essa união das regiões e aí conseguir passar para a polícia um cenário realmente como ele é. Porque pelas distâncias da chefia com os municípios, às vezes as coisas não chegam exatamente como são. Esse calor, esse mapa de calor chega com um certo atraso. Com relação não só ao atraso nas informações como tu estás colocando, mas a rotatividade das polícias, a gente sabe que muitas vezes os cabeças são trocados com uma certa frequência, até porque há uma conotação muitas vezes política, quando se troca um chefe de polícia se troca geralmente os diretores de regionais e isso pode interferir no trabalho de toda uma equipe. Vocês sentem essa dificuldade de ter uma pessoa especializada junto a vocês ou as equipes estão se mantendo e com isso vocês têm um laço mais próximo, até mesmo para fortalecer a confiabilidade? Olha, isso é uma das nossas maiores dificuldades, cada troca de governo é uma nova construção, é uma nova desconstrução e uma nova construção a ser feita, porque a política, eu sempre digo que na verdade se a gente tivesse que passar a régua e resumir a questão da segurança pública, é uma questão de que se passa por vontade política, cada governo não dá-los da sua cara, tem os seus interesses e sim, cada vez que chega um novo diretor, um novo chefe é uma conversa para que nos entendam, nos percebam e sejam sensíveis aos nossos problemas e isso afeta sim a troca de diretores, a troca dos delegados regionais, os comandantes, então alguns permanecem, outros não, até porque o nosso meio ele é um meio muito particular, a zona rural e todos os nossos assuntos são muito particulares, não é qualquer policial, qualquer delegado, enfim, qualquer autoridade que saiba olhar uma GTA, que saiba como funciona a questão da segurança, dos rebanhos, das marcas, dos sinais, então alguns permanecem sim pela sua expertise, mas muitos mudam, e aí como eu te disse é a questão de nós construirmos tudo novamente, e é por isso que a gente não pode perder o ânimo, perder essa gana de cada vez ser melhor, porque assim a gente vai passar por situações mais difíceis, situações mais fáceis, são governos e governos, a gente sempre tem que construir pontes, algumas vão ser pontos mais bonitas, mais de mão dupla, vias duplicadas, outras vão ser mais estreitas, vão ser algumas pinguelas, mas o interessante é que a gente sempre tem a conversa, porque nós precisamos. Agora, Antônia, nós estamos numa fase em que muitas entidades de classe e aí de setores variados já começam a tentativa de construção de pontes com vários agentes políticos que estão buscando cargos, nós temos uma eleição aí pela frente, é o momento de se justamente fazer esses elos, vocês estão enfrentando essa situação agora, botando a mão na ferida, apertando bem o dedo ali nessa questão dos crimes rurais, vocês têm tido facilidade para conversar com esses possíveis futuros interlocutores, eles já começaram a buscar por vocês para tentar entender o que está acontecendo, ou por enquanto, infelizmente, a conversa está com os atuais atores que a gente sabe que daqui a pouco vão deixar o palco? Na verdade, nossa conversa com quem está aí tem sido muito franca, muito franca, nós estamos levando sempre constantemente o cenário, cada sensibilidade, cada notícia, cada coisa que possa contribuir para a melhora do que nós temos, nós temos levado. E já sim, fomos procurados por quem está com expectativa de vir, com a ideia de construir, com a ideia de sermos ouvidos até para que se faça planos de governos voltados para a parte que nos compete da segurança no campo, mas nós, ambas entidades são entidades sem qualquer tipo de participação política, então o nosso interesse é construir com quem está disposto a nos ouvir, atender aos nossos problemas caso sejam eleitos. Então sim, conversamos e estamos abertos a conversar com quem tiver interesse. Isso é importante deixar claro para o produtor, os esforços que estão sendo travados agora, eles não vão esmorecer, vocês permanecerão numa caminhada constante, mesmo que seja um semestre que é praticamente nulo, visto que qualquer política que seja implementada agora na área da segurança tende a modificar mais adiante. É, na verdade nos resta um semestre, mas quantos produtores podem ser lesados nesse um semestre. Então a gente não para, pelo contrário, a gente constrói e constrói mesmo que seja para minimizar os danos que estão aí. Mas eu acredito sempre em construção, eu acho que sempre há tempo de resolver e de querer atender quem está sofrendo lá na ponta. Então a gente continua assim. se a gente for tratar de como chegar melhor no produtor para tentar convencê-lo, terias em mente rapidamente pelo menos uns três argumentos para colocar para ele hoje, olha, é isso, isso e isso que a gente precisa fazer? Para registrar o BO? Tu dizes? Para incentivá-lo a participar dessa luta, a buscar o dado estatístico necessário, a explicar para um novo policial que está chegando como a coisa funciona, a se envolver diretamente como tu estás fazendo? Pois olha, o que eu tenho para dizer é que realmente eu hoje, esse meu papel na segurança do campo se deu por eu não me conformar em ser vítima, reiterada às vezes. E sabe que isso é uma coisa que muda muito a maneira como nós somos vistos por quem atua, por quem nos defende. Eu acredito que em qualquer cenário, para qualquer tipo de violência, sendo bem franca, quando nós somos mais um na multidão, a gente não tem voz. Então, nós sermos ativos nos permite sermos ouvidos com muito mais facilidade. Então, essa postura de ter vez, de ter voz só vai ser com uma postura combativa. e aí passa por nós nos unirmos, porque o produtor rural, ele é visto como um ser, uma pessoa extremamente pacífica. E essa crítica eu faço ao meu time, ao meu povo, minha turma, porque eu sou produtora rural. Então, eu sei o quanto que é difícil a gente se unir. A gente está tão preocupado e realmente está dentro da instância, tem tanta coisa para ser feita, o trabalho é grande, para estar na fazenda tem que estar fazendo, sempre. Mas é uma classe que poderia se unir muito mais, tanto para o bem, quantas economias nós conseguiríamos se comprássemos insumos em conjunto, diminuição de frete, quantos descontos. E a mesma coisa é para essa questão do crime. A união de saber que o problema do meu vizinho, que às vezes nem é tão próximo, logo pode ser o meu problema. Hoje a gente fala tanto em empatia, e eu acho que passa por aí também essa postura de ser um ser ativo no mundo para que possa se fazer diferença e que possa cobrar as autoridades. Hoje é a tua propriedade, amanhã tu pode estar ajudando o teu vizinho a não ser também violentado, roubado, furtado, passar por um golpe. Claro, claro, é verdade. Esse é o ponto mais sensível que tu consegues enxergar no momento essa integração e deixar de olhar só para a porteira para dentro? É, eu acho que hoje em dia o segredo do combate é a integração que passa pelo produtor, passa por várias entidades que atuam na zona urbana e que refletem na nossa vida. Porque enquanto as polícias fazem o seu trabalho, há também secretarias municipais, judiciário promotoria de justiça que fazem parte desse processo na respetoria veterinária. Então, esse time atuando em conjunto, desestimulando o consumo dessa carne sem procedência, o produtor, sim, se fazendo parte desse processo, fazendo a sua parte e entendendo, sim, que ele tem responsabilidade e as polícias fortes voltadas para a zona rural, eu acredito que seja o sucesso desse combate. Porque a gente tem condições de diminuir muito esses números. Eliminar é uma coisa que não passa pela ideia, porque, enfim, o ilícito existe, mas em níveis aceitáveis, em níveis que não desestimule o trabalho no campo, porque muitos produtores já abandonaram, desistiram de tanto esbulho. Então, sim, a gente precisa dessa união, dessa integração para essa diminuição dessa violência. E tudo começa pela conversa e também pelo encaminhamento de quem sofre uma violência, seja ela qual for, até uma delegacia de polícia fazer o registro, deixar documentado. Nós falamos aqui durante essa conversa, Antônia, várias vezes, as estatísticas, elas são extremamente importantes. Não basta a percepção de que algo está acontecendo, precisa estar documentado. A polícia civil não vai aumentar o número de policiais numa decrabe só porque alguém comentou que aumentou a criminalidade naquela região. Ela precisa ter as ocorrências em mãos para que esse processo seja efetivamente consolidado. A Brigada Militar não vai retomar as patrulhas rurais, o treinamento, o combate homem a homem no campo se esse número de ocorrências também não estiver de certa forma comunicado nos batalhões. E aí nós temos, enquanto estamos aqui conversando, está ocorrendo uma operação com promessa de ir até 31 de dezembro combatendo crimes de fronteira que afetam muito o nosso produtor rural. Não é, Antônia? Tudo isso é fundamental para que você tenha sucesso nessa sua caminhada, para que todos os produtores que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, tenham sucesso nessa caminhada. Quero que você deixes uma mensagem final para teus irmãos de jornada. É, tu falaste muito bem. A Brigada Militar agora começou a Operação Aglorus, que eu acredito que vai ser, já temos notícias de colheita de grandes grandes feitos e muito mais por vir. A delegacia, as decravos e as delegacias especializadas agora com uma com uma expectativa de uma alteração de decreto, já que foi visto que a alteração feita no ano passado desconstruiu o que nós tínhamos ganho. Então, eu acredito que tudo isso seja reflexo da nossa voz, da nossa pressão, da nossa ideia de sermos vistos para o que nós precisamos. Então, eu faço esse convite aos produtores rurais que sejam ativos, que nos procurem caso tenham dificuldades, para que a gente possa cada vez ter mais elementos para poder levar as polícias para que elas tenham cada vez mais um olhar sensível e sensível às nossas questões. Obrigada, Antônio Scalzilli, por essa conversa tão importante nesse momento para sensibilizar os produtores rurais, todos os agentes do campo, para que se tenha aí um efetivo combate aos crimes rurais. Nós estamos encerrando mais um Agropauta Entrevista aqui no Agropauta Web TV, lembrando que as nossas conversas vão sempre ao ar nas segundas e quintas-feiras, às 19 horas. você acompanha depois também pelo Spotify, siga nossas redes sociais e aproveite, já que nós estamos encerrando esse bate-papo, vai lá, clica no sininho, ative os lembretes para novos encontros, deixa um like, compartilhe, isso vai aí propagar essa mensagem para todas as pessoas que têm interesse pela área do agronegócio, pelos problemas do campo, pelos problemas que são de todos nós, porque não é porque a Antônia está lá na propriedade dela que isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem sim, e não se esqueça que a responsabilidade da segurança pública não é só do Estado, não, é de todos nós, por isso nós temos que sempre estar atentos e agir em conjunto. Eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço para todos que nos acompanharam e até a próxima! Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. são insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva, escreva a história da sua vida, só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe, a melhor notícia acontece agora, a melhor notícia acontece aqui. acontece aqui. com as pessoas sobre as hipogélles, de sua promessa, a melhor notícia e de sua shell de uma loja da sua vida. É que a gente